Gente, hoje eu vou dar uma saída, vou fazer tanta coisa na rua que eu resolvi gravar pra vocês, porque eu vou em vários lugares pra resolver as tendências da obra da cozinha. Vou numa loja na Zona Norte, que é bem, bem longe aqui da minha casa pra ver os MDFs que a gente vai fazer os armários da cozinha e que eu vou fazer a minha bancada. Vou passar lá em Estalera e Merlin pra ver se tem alguma coisa lá pra fazer móveis e algumas coisas de armários. Volto pra Zona Sul, daí eu vou na Cassol ver algumas coisas, vou ver se tem puxador e depois vou no Walmart. O Walmart e a Cassol são aqui pertinho de casa, não dá nem 10 minutos de carro, então eu vou deixar eles por último, qualquer coisa eu vou amanhã, pela manhã que amanhã é sábado. Então vocês vão comigo, vão ver o que vai acontecer nesse dia tão quente. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, olha, essa aqui é a mais delicadinha. Olha a minha realidade, gente, essa torneira aqui é a minha realidade, ó. R$ 79,90 e ainda tá caro. Então, essa aqui é a minha torneira. R$ 3.799,00, essa cozinha. Ela vem poucas coisas até, ó. E aqui tem outra cozinha. E aí, 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 e chegamos na parte que a gente veio procurar que é as madeiras para fazer a minha ilha e olha só gente que legal eles têm madeira cortada já para fazer tampo de mesa eu tô dizendo que é para fazer tampo de mesa mas ali tá escrito o painel mas dá para fazer tampo de mesa olha que lindo mesinha mesa maior e aí tem várias madeiras ó E aí eu olho aqui é uma mole O que é isso? 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 O que é isso?